E o papai Arthur fez aquela pipoquinha que Lulu adora. Também Maju tirou algumas dúvidas dos seus fãs. Confira! Olha só! Paizinho está fazendo... Pipoca! Pra quem será? Luluzinha! Ela gosta dessa pipoca. Ela é a preferida dela? É. Essa daí é a pipoca raiz? Sim. Pipoca de panela? Pipoca de panela. E aqui em casa quem faz é só o Arthur, né meu amor? Ah, você faz também. Fica boa. Mas ela disse que a minha fica melhor. Não, a sua é muito melhor. A minha é o que, hein, amor? É o que, Lulu? A do papai fica muito melhor, né? Quem também gosta de uma pipoquinha assim, ó? Pipoca raiz. Ai, delícia. E é tão simples. Vocês querem a receita? Querem a receita. Da pipoca? Você topa passar depois, amor? Passo, claro. Com certeza. Feche. Gente, olha isso! Que isso, amorzão? Estourou tudo! Arrasou! Arrasou! Olha, gente! Eita! Parabéns, hein, gatinho? Trabalho na equipe. Você me ajuda? Ajuda. Essa parte agora é com você. Essa daqui é comigo, né? Ficou linda, amor? Obrigado. Olha, gente, que delícia. Deu água na boca. Olha o barulhinho. Eita, coisa boa. Não, Lulu, não tem Maria no nome. A gente chegou a pensar em colocar Maria Luísa, mas aí no final decidimos só por Luísa. Então, a princípio, a gente quer fazer da mesma forma como nós fizemos com a Lulu. Com a Lulu a gente não teve técnica de enfermagem, a gente também não teve babá, continuamos não tendo e agora a gente também pretende manter esses mesmos planos. Claro que a gente pode mudar de ideia ou haver uma necessidade diferente, enfim. Nós estamos abertos aí a mudar de opinião. Mas, a princípio, a nossa ideia, os nossos planos, é fazer exatamente como nós fizemos com a Lulu. Sim, muita privação de sono. E no caso dela, não foi só, porque pra muitos bebês, melhora a partir do terceiro mês, né? Mas, no caso dela, não. Então, ela teve muitos despertares durante muito tempo. O soninho dela começou a melhorar a partir mais ou menos de uns dois aninhos. Foi bastante privação de sono. Bastante. Mas, passou. Hoje, ela dorme super bem. Dorme a noite toda. Deu tudo certo. Gente, a gente tá tão feliz. Tão feliz. Parece um sonho. Sabia? É claro, né? Se fosse uma menininha, a gente ia estar se sentindo da mesma forma, né? Assim, extremamente realizado. Mas, é muito especial. A gente não vê a hora dele chegar, dele estar aqui, de ver o rostinho dele. Então, tá sendo incrível, assim. Muito gostoso. Sobre o enjoo, tive muito enjoo. Muito. Melhorou agora, assim. De um mês pra cá. Mas, os primeiros meses, assim, era enjoo o dia inteirinho. Da hora que acordava, a hora de ir dormir. Eu só não tinha vômito. Mas, eu passava o dia todo com muito enjoo. Mas, melhorou. Ainda bem. Porque, algumas mulheres sofrem com enjoo a gestação inteirinha. Mas, o meu durou, assim, mais o primeiro trimestre, sabe? Agora, tá ótimo. Lulu tá dormindo muito bem. Ela dorme a noite toda. Eventualmente, acontece ainda, né? Um, outro, despertar. Essa semana mesmo, teve uma noite que a Lulu teve um pesadelo. Então, ela acordou meio assustada. Demorou a conseguir relaxar de novo pra pegar no soninho. Mas, em geral, assim. Ela já dorme muito bem todas as noites. Não tem escapes noturnos. Porque ela já não usa mais a fraldinha nem durante a noite. E, tem dormido muito bem. Muito bem mesmo. Cerca de 10, 11, 12 horas por noite, assim. Então, tá muito bem. Graças a Deus. É bom porque renova ali a energia dela. Ela descansa bem. Então, tá sempre bem disposta no dia seguinte, né? Isso é importante. Tô com 41. Engravidei com 40. Mas, aí, completei 41 agora. Tem um tempinho. Então, 41 anos. Sim, é uma homenagem. É uma homenagem ao meu pai, que se chamava José. Ele faleceu, vai completar 3 anos agora. E ao meu sogro, que se chama Joaquim Vicente. Então, nós juntamos o José do meu pai com o Vicente do meu sogro. E, aí, colocamos o nome do nosso filhinho de José Vicente. Na verdade, foi uma ideia da Lulu. Ela que começou com esse nome, falando José Vicente, José Vicente. E, aí, ela se referia sempre ao irmãozinho fofinho José Vicente. O fofinho José Vicente. E, aí, ficou José Vicente. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui.